A Defesa Civil reconheceu o estado de calamidade pública em Petrópolis, no Rio de Janeiro, por conta das fortes chuvas. O presidente Jair Bolsonaro vai sobrevoar a cidade assim que retornar da Europa. O governo já se mobiliza para prestar todo o apoio à população. Em apenas quatro horas, Petrópolis registrou uma quantidade de chuva maior do que a média esperada para todo mês de fevereiro, o que ocasionou deslizamentos de encostas, alagamentos e vítimas fatais. O temporal, na última terça-feira, transformou as ruas da cidade em rios de forte correnteza. O Ministério do Desenvolvimento Regional já iniciou a mobilização junto às defesas civis do estado e do município para prestar socorro às vítimas. Esse é o momento de nos solidarizarmos e cuidarmos das pessoas que estão fora das suas residências. Nós, por orientação do presidente da república, já entramos em contato com o governo do estado com a prefeitura da cidade de Petrópolis. Deslocamos o nosso secretário nacional de defesa civil para a cidade e, na sexta-feira, nós estaremos pessoalmente com o presidente da república para que todo o apoio seja dado, para que haja a reconstrução e o apoio aos desabrigados e, ao mesmo tempo, a solidariedade para as famílias inutadas. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda oficial na Rússia e na Hungria, mas vai antecipar a volta e pousar direto no Rio de Janeiro para, em seguida, sobrevoar áreas afetadas. Talvez viemos ganhar três horas de viagem, pretendo, ao pousar, mudando a nossa rota, em vez de pousar em Brasília, pousar no Galeão, sobrevoaremos a região. Então, pretendemos já apresentar ao prefeito lá o que nós podemos oferecer. O Marinho deixou para viajar comigo, o seu secretário de defesa civil se faz presente. Como é praxe nessas questões, lamentamos as mortes, mas, por exemplo, a liberação do fundo de garantia e a reconstrução de obras emergenciais para restabelecer a transitabilidade na região. As Forças Armadas também vão atuar na região serrana do Rio. O Ministério da Defesa autorizou que Exército, Marinha e Aeronáutica trabalhem em apoio à defesa civil e também na busca por sobreviventes da tragédia.